Estiveram presentes autoridades do município e representantes das cinco entidades beneficiadas. Um recurso de cerca de 90 mil reais foi destinado à compra dos kits musicais. Conseguimos, junto ao governo do estado, através da minha emenda parlamentar, o senador Aécio também interferiu e nós estamos trazendo instrumentos musicais para várias bandas do senhor André Reis. Ano passado nós doamos para o Conservatório Estadual de Música um piano, que era uma reivindicação antiga deles e agora estamos complementando com esse trabalho a favor da cultura de São João Del Rey. Entre os instrumentos adquiridos estão flautas transversais, clarinetes, trombones, pratos e caixas de guerra. As novas aquisições representam melhorias nos trabalhos desenvolvidos na cidade. Já tem algum tempo, bastante tempo, que eles estão necessitados realmente dessa ajuda, né, digamos assim. A gente sabe do trabalho deles, a gente entende da necessidade, a gente sabe que para eles sai um pouco mais caro, então a gente conseguiu essa parceria com o governo do estado. A iniciativa foi aplaudida pelos representantes das entidades. Muito importante para o desenvolvimento da banda, tá, e para os instrumentos, porque hoje os músicos não aguentam comprar um instrumento, porque esses instrumentos são muito caros. E sendo assim, de doação pela par do estado, será de muita valia para a banda municipal. Com isso nós vamos poder beneficiar ainda mais nossos alunos, né, atender mais alunos ainda, né, com questão de empréstimo, os alunos poderem estudar, né, na escola. Então, com certeza vai ajudar no atendimento dos nossos alunos. E aí